Fala pessoal, o Lucas Duarte por aqui, responsável pelo Portal Caminhões e Carreitas, diretamente da 23ª edição da FENATRA, o maior salão de transporte rodoviário de cargas da América Latina. Se você acompanhou com atenção as últimas notícias do Portal Caminhões e Carreitas, você sabe que a Scanner confirmou o lançamento de uma nova geração de motores V8, com potência de 660 cv e incríveis 770 cv. Então já deixa seu like neste vídeo, se inscreve em nosso canal, siga as nossas redes sociais e vem comigo conhecer este gigante aqui atrás, o novo rei da mineração brasileira. É com grande prazer que eu apresento para vocês o primeiro Scanner R660 V8 10x4 da mineração brasileira. Primeira vista, este gigante pode impressionar apenas pelas dimensões, mas é nos detalhes que ele é ainda mais surpreendente. Estamos falando de um gigante configurado com cabine R, semi-leito, motor DC16 de 660 cv, 8 cilindros IV e impressionantes 3.300 Nm de torque, disponíveis a partir de 950 RPM. Este propulsor está combinado ainda com o novo câmbio GRSO 935R de 14 velocidades, sendo duas super reduzidas. Configuração extremamente robusta, preparada para superar qualquer desafio do segmento off-road. Falando mais um pouquinho desta motorização, destaca-se ainda a presença do sistema Twin SCR para tratamento dos gases poluentes, combinados com o novo filtro DPF, além de tecnologia ASC, que dispensa totalmente o uso de EGR para tratamento das emissões deste caminhão. Continuando o nosso giro aqui, destaca-se ainda a incrível tração 10x4, com três eixos direcionais, pneus com medida 325-95R24. Configuração muito diferente do que estamos acostumados a ver nas aplicações rodoviárias. Mas calma, que os números surpreendentes não param por aí. Estamos falando de um gigante com CMT de 210 toneladas, PBT técnico de 71 toneladas e possibilidade para transportar até 50 toneladas de carga líquida. Ainda segundo a montadora sueca, este modelo em especial pode receber ainda básculas de até 28 metros cúbicos. Mas calma, que eu ainda tenho mais detalhes para apresentar para vocês, que tornam este modelo uma verdadeira máquina e um sonho de qualquer operador aí do segmento de mineração. Nós estamos falando da presença do pacote XT. Mas não se engane que o XT não se refere apenas à cor deste caminhão, mas sim a um pacote de atributos, de acessórios, que ampliam de forma considerável a robustez e a durabilidade. Começando aqui pela proteção nos faróis, que aqui inclusive são em LED e contam com DRL, para-choque em aço, pino de reboque na dianteira aqui, atrás aqui com capacidade para 40 toneladas, degrau de embarque aqui totalmente flexível e emborrachado, capaz de supertar qualquer impacto ou dano, com ângulos de entrada e de saída lá atrás extremamente elevados e significativos, retrovisores à prova de qualquer impacto, dano, choque, pedrada, qualquer adversidade aí que a gente pode encontrar no dia a dia das aplicações off-road. Mais um giro aqui para vocês conferirem todos os detalhes do pacote XT. Aqui a gente também destaca a presença das capas de porca de segurança. Como eu já havia explicado em vídeos anteriores, isso aqui não é apenas um detalhe estético, mas um importante atributo de segurança muito comum no segmento de mineração. Todas as capas de porca contam com essas setinhas que, quando alinhadas, confirmam que todos os parafusos da roda estão devidamente apertados. Caso alguma dessas setinhas se desalinhem, é sinal de que é necessário reaver um aperto de um ou mais parafusos correspondentes. Agora para a gente fechar os detalhes do pacote XT, vamos embarcar aqui nesse gigante, que eu tenho mais alguns detalhes para apresentar para vocês. Aqui na parte interna, a gente destaca a presença de tapetes emborrachados, banco com revestimento de fácil limpeza, além de cinto integrado. Também destaca-se ainda o emborrachamento no restante do caminhão. Como eu havia mencionado anteriormente, esse modelo ainda conta com cabine semileito, que tem uma pequena campo, banco com sistema de amortecimento, painel com acabamento também de fácil limpeza. Esse modelo ainda está configurado com central multimídia, volante multifuncional e também se destaca aqui pela ampla área envidraçada e ampla visibilidade proporcionada ao motorista, que garante total possibilidade de verificar tudo o que acontece ao redor do veículo, graças ao amplo para-brisa, espelhos retrovisores laterais e também frontal, entre outros recursos. E por falar em recursos, este modelo conta ainda com uma série de atributos de segurança. Nós estamos falando de freio retarder com 679 cavalos de potência, disponíveis a partir de 1.100 RPM, sistema de airbag no volante, com opção de airbag de cortina, para garantir ainda mais segurança ao motorista em caso de tombamento e também a possibilidade de receber sistema de câmeras aqui na parte frontal e lateral. Um recurso que está ganhando muita força e se tornando cada vez mais comum na mineração brasileira e mundial. Mais um giro aqui, vocês conferem os detalhes deste gigante. Detalhe, pessoal, que este modelo em especial aqui, que está em exibição na FENATER, já foi vendido, ele já tem dono. Trata-se da TSL Transporte, uma empresa renomadíssima no segmento de mineração e também bastante conhecida no estado de Minas Gerais. Continuando aqui, mais uma passada aqui pelo chassi. Também vale destacar, pessoal, neste modelo aqui, falando um pouquinho mais de robustez, de disponibilidade, de configuração pesada, a presença de cubos redutores nos dois últimos eixos, suspensão metálica extremamente reforçada, chassi também extremamente reforçado e bem diferente das configurações rodoviárias. A gente nota até aqui pela espessura das chapas, das longarinas. O modelo também conta com lanterna em LED na parte traseira. E aqui, um impressionante tanque de combustível com capacidade para 395 litros de óleo diesel. É isso mesmo. Além disso, pessoal, o modelo também sai de fábrica contando com auxílio de partida em rampa e a partir do segundo semestre de 2023, também será ofertado com sistema EBS, garantindo assim a máxima segurança aos operadores e a todas as aplicações de mineração. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre este gigante da mineração. Espero que vocês tenham gostado. Eu confesso que isso, pessoalmente, é ainda mais impressionante do que você vê por foto ou vídeo. É realmente uma verdadeira máquina que vai fazer a diferença na mineração brasileira. Agora você deve estar se perguntando quais são as vantagens de se utilizar modelos 10x4 com motores V8 na mineração. Segundo a Scania, esse tipo de configuração pode proporcionar aos clientes a máxima produtividade, a maior disponibilidade e a melhor performance operacional graças às velocidades médias mais altas asseguradas por esta configuração de trem de força. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Mais um giro rápido aqui pela parte dianteira do caminhão, esse verdadeiro gigante que, querendo ou não, acaba de se consagrar como o novo rei da mineração brasileira. Bom, pessoal, o Scania R660 V8 10x4 devidamente apresentado, mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero saber a sua opinião. Na sua opinião, este gigante aqui atrás, com essa configuração 10x4, motorização V8, fará a diferença na mineração brasileira a partir de 2023? Responda nos comentários aqui abaixo. E, claro, não deixe de deixar o seu like neste vídeo, se inscrever em nosso canal, seguir as nossas redes sociais e acessar o portal Caminhões e Carretas para ficar por dentro de todas as novidades da Scania aqui na FENATRAN e também a partir do próximo ano. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho